A magia deste Natal está no comércio local. Estamos no Recio, em Viseu, e por aqui podemos encontrar 15 casinhas de madeira que estão de portas abertas para nos receber. Obrigada, igualmente. O que estás a achar aqui destas barracas no Recio, em Viseu? Sentes uma diferença desde os outros anos que era no mercado? Sim, acho que acaba por ser um bocadinho mais acolhedor, talvez, não sei, mas também ainda não tive a oportunidade de ver. É, acho que é a primeira vez que estou aqui a passear, mas a sério, e está bonito, está acolhedor, é Natal, é... E até agora, o que é que estás a achar? Já compraste alguma coisa, alguma coisa despertou curiosidade? Ainda não, mas os licores despertam sempre curiosidade, assim, são prendas de Natal que acabam por ser mais engraçadas e originais. Lara, queres provar comigo um licor? Vamos ali? Vamos lá, então. Anda comigo. Lara, olha, um gosto à nossa e Feliz Natal! Quais são, assim, os produtos que as pessoas procuram mais? É a ginja, é a mesma ginja. Também temos o vinho quente, também sai muito bem. Depois de uma boa ginjinha, já estou bem enquecida, mas agora vou estar aqui à conversa com o Sr. António, não é verdade? O que é que podemos encontrar aqui? Aqui pode encontrar tudo o que seja produtos artesanais, trabalhados por mim e por minha esposa. Isto demora quanto tempo a fazer, mais ou menos? Este presépio em si demorou três dias. Ora viva, muito boa tarde. Como é que se chama? Eu chamo-me Aida. Aida, Sra. Aida, já bebi uma ginjinha. E agora, para provar, o que é que você me sugere? Vou sugir-lhe aqui uma choricinha, feita ainda como um método de antigamente. E nesta casa, o que é que sai mais? O que sai mais é o fumeiro, é os queijos, é a Santos do Fumeiro. Já vi aqui que é Santos do Fumeiro quentinha, é sugestão aqui da casa? Sim, é sugestão da casa, é Santos do Fumeiro. Sraida, sente-me a diferença das casinhas que eram no mercado hoje de maio aqui para o Rússia? Sim, noto uma diferença muito grande. Acho que aqui é um lugar de mais passagem, é um espaço mais, devido à fase que estamos a atravessar da pandemia, acho que é um lugar onde as pessoas andam mais à vontade. E acho que foi uma boa aposta. Já está quase a anoitecer, mas antes disso, vamos conhecer aqui, com quem é que gostou de falar? Isabel Madeira. Toda a gente, desde que aqui estou, falou-me para vir aqui à sua casinha para provar o bolinho de coco. É verdade, porquê é que é tão especial este bolinho? São feitos à moda antiga e são muito bons. Então olha, vou provar. Muito obrigada e um Feliz Natal para todos. E que assim seja, Feliz Natal, Dona Isabel. E nós, lá podíamos ir embora sem ver as luzes de Natal? Feliz Natal para todos.